Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar mais uma dica sobre alimentação e nutrição para vocês. Nesse tempo de pandemia, a desigualdade social ficou ainda mais evidente aqui no Brasil, né? Muitas pessoas passando fome. Então, por isso, é importante que a gente combata o desperdício de alimentos o máximo possível, né? Já que tem muitas pessoas que não tem nem o que comer. Então, o que é importante? A gente sempre reaproveitar aquilo que a gente tem na nossa geladeira, alguma coisa que está sobrando, fazer um pão, uma torta, um bolinho de arroz, virar um sanduíche para a noite, alguma coisa assim, tá? E sempre reaproveitar os talos dos alimentos, casca, né? Sempre que possível, fazer isso, incluir alguma receita, preparação culinária. Hoje, eu estou aproveitando o meu palmito, né? Que sobrou do almoço de domingo. E eu resolvi fazer um recheio, coloquei alguns talos também, que eu utilizei para fazer o brócolis no almoço. Aproveitei os talos e incluí nesse recheio também. E resolvi fazer um pão para o jantar, então um pão integral. Vamos abrir aqui a massa juntos desse pão. E vai ficar uma delícia. É legal que quando a gente faz pão, alguma preparação assim, as crianças também podem ajudar, né? Na hora do preparo, para esticar a massa, né? Para sovar também, é bem bacana. Pessoal, sempre que for fazer uma receita integral, nunca use só a farinha integral, senão não dá certo, tá? Aqui nesse pão, eu acabei utilizando a normal e a integral, metade de cada. Meu pão estando aberto, eu vou colocar umas fatias de queijo aqui, né? Só para dar um pouco mais de sabor. Então, eu estou colocando aqui as fatias de queijo. E agora eu vou colocar esse meu recheio aqui, que eu estou reaproveitando, tá? Só fiz um refogado de palmito com cebola e os talos, tá? E fiz um creme com leite e um pouquinho de farinha. Já virou um creme um pouco mais cremoso. E aí, a gente vai trançar este pão. Então, eu corto aqui as tirinhas. As crianças também podem ajudar a fazer isso. Vou cortando aqui as tirinhas ao lado. E vou começar a trançar este pão. Então, eu começo aqui nas bordas, fechando elas. E depois, vou trançar. Uma tirinha para um lado, uma tirinha para o outro. Uma tirinha para o lado, outra tirinha para o outro. E assim, meu pão vai trançando e ganhando forma. Para finalizar, aqui. E concluímos o nosso pão integral reaproveitando os alimentos. Gostaram da dica? Espero que vocês consigam fazer em casa também. Pessoal, um beijo e até mais com outra dica. Tchau. 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 Tchau, tchau.